Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro Corpos Secos, Vencedor Jabuti 2021, um romance. Por Luisa Geisler Categoria Romance, ficção científica Uma doença fatal assola o Brasil e o transforma em uma terra pós-apocalíptica, sem governo, sem leis e sem esperanças. Os sobreviventes tentam cruzar o país em busca de um porto seguro. Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento Primeiro, o uso de novos agrotóxicos sem os devidos testes. Depois, a reação inesperada com as larvas que eles deveriam dizimar. Não se sabe quem foi o primeiro infectado, apenas que o surto começou no Mato Grosso do Sul. São os chamados corpos secos, espectros humanos que não possuem mais atividade cerebral. Mas seus corpos ainda funcionam e anseiam por sangue. Seis meses depois, há poucos sobreviventes. Um jovem aparentemente imune à doença está sendo estudado por uma equipe médica e precisa ser protegido a qualquer custo. Uma dona de casa vive em uma fazenda no interior do Brasil e se encontra sozinha precisando reagir para sair de seu isolamento. Uma criança vê a mãe tentar de tudo para salvar a família e fugir do contágio. Uma engenheira de alimentos percebe que seus conhecimentos técnicos talvez não sejam suficientes para explicar o terror que assola o país. Juntos, eles vão narrar suas rornadas, em busca do último refúgio ao sul do país. Escrito em conjunto por quatro autores, Corpos Secos não é só um thriller, nem um romance catástrofe. É uma narrativa sobre os limites da maldade humana e as chances de redenção em meio ao caos. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!